Olá, após dois anos de Rede Record, Fábio Pochá anunciou que está deixando o canal do Bispo Edir Macedo e não foi nada amigável. O seu contrato lhe permitia que ao final de cada ano, desde que avisasse três meses antes ou a Record ou ele poderiam romper o contrato sem nenhum ônus financeiro para nenhuma das partes. Segundo fontes ligadas ao programa, Fábio estava completamente insatisfeito por não ter liberdade de quem iria entrevistar de quando iria entrevistar, já que sempre a cúpula da Record dava sua opinião e Fábio às vezes tinha que entrevistar alguém que não queria, que não gostava. Isso aconteceu com Geise Arruda, por exemplo, entre vários outros entrevistados. O programa rendeu muitas boas entrevistas, a exemplo da primeira entrevista do ex-reporter da Globo, William Wack, quando deixou a Globo entre a entrevista com o Jô Soares, primeira entrevista com o Jô Soares e vários especiais sobre a Record. Porém, segundo dizem, é que o real motivo, já que ele já estava insatisfeito há um bom tempo, foi o suposto apoio do dono da Record, Edir Macedo, ao presidenciável Jair Bolsonaro. Quando soube que a Record ou o dono da Record apoiaria na reta final das eleições Jair Bolsonaro, poxa, disse, é a gota d'água final. Não quero trabalhar numa emissora que apoia o Jair Bolsonaro. E aí, no dia 1º de outubro, ele anunciou a saída da Record. Você concorda com o Fábio? Será que ele merecia mais liberdade para entrevistar quem ele quisesse? Será que realmente ele pediu demissão da Record após não gostar da ideia de que Jair Bolsonaro seria apoiado pelo dono da casa? Quem acompanha o Porta dos Fundos sabe que, poxa, aí seus amigos não são muito a favor do Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Poxar vai ter vaga na Globo, no Multishow, como sempre teve? Ou está desperdiçando uma grande chance? Deixe a sua opinião, se inscreve no canal Proc Social. Tchau, tchau.